Fala galera, mais uma aí com vocês pra mais um vídeo, e eu lhe trazia um vídeozão desse produtinho aqui galera, é um gimbal, tá? Um gimbal dobrável de três eixos, é o L10, tá? E ele tem sensor galera, então, pra quem não conhece, ele é uma versão, uma versão maior, né? Uma versão depois do L7 Pro, tá? Um dos gimbal aí, mais vendidos aí na internet, né? Com preço muito bom e acessível, e agora eu vou trazendo esse daqui pra vocês, tá? Novidade, então fica até o final desse vídeo pra você não perder nada, não esquece que eu vou no canal, pra dar aquela força pra gente, beleza? Bora lá! Então galera, olha só, um gimbalzinho aí, pequeno, tá? De mão, ele também, eu acho que tem um tripé, diz aqui que ele tem um tripézinho, tá? Ele tem ali uma autonomia de cinco horas de bateria, tá? Ah, como assim? É, galera, ele tem uma bateria porque ele precisa de energia pra tá usando ali as tecnologias dele, né? Que faz ele ficar ali paradinho, se você mexer, parece que, nem parece que tá mexendo, se você estiver correndo, parece que tá, né? Naquela, igual o cinema, né? Andando, porém, parada na mesma altura, entendeu? E galera, o que mais ele tem aqui, tá? Ele tem botão de ligar e de ligar, é botão inteligente, É, tem um carregamento rápido, quatro modos de operação, modo paisagem, você pode estar usando ele tanto, né? Na vertical, quanto na horizontal, controle de câmera original, modo subestimado, não sei o que que é isso, tá? Mas, a gente vai dar uma olhada, dobra e desdobra, zoom manual e rastreamento de rostos e objetos, tá galera? É um diferencial, tá? Ele tem um módulo de rastreamento, que é um módulo inteligente, que é esse daqui, galera, olha só, vocês podem ver, é esse, parece uma camerazinha, tá? Então, mano, a gente tá abrindo aqui ele agora, então, ó, ele vem aqui nessa caixinha, a gente vai tá abrindo aqui, olha só, aqui dentro, tipo o manualzinho, tá? Manual de instrução, em português, tá galera, que é muito importante, tá? Em português, olha só, manual de instrução, vem aqui também, uma bolsinha, olha só, uma bolsinha pra gente poder tá guardando ele, bem legal, né? Ele tem o cabo pra fazer o carregamento, tá? Uma cordinha também pra tá prendendo ali, junto ao rimbal, um tripé, tá vendo? Você pode usar ele tanto aqui, como um suportezinho ali, como um tripé, tá? Esse daqui, galera, olha só, é o sensor, tá vendo? É o sensor, é um diferencial, tá? Porque os rimbal, os rimbal ali, mas aqui ainda não tem esse sensor, né? É um diferencial, tá? E aqui, galera, está o nosso rimbal, olha, olha só, ele todo dobradinho, né? E aí, olha, olha só, Ele já praticamente armado, aqui está seus, seus, é, seu controle, né? Aqui os botões, aqui do lado também outro botão, Aqui um outro, você aperta, como se fosse um videogame, né, galera? Tá vendo? Um controle do videogame, Entrada aqui pro carregador, né? Aqui, parece ser que vai ticar algumas luzes, né? Dele ligado, tá? Aqui, ó, onde vai pegar o celular, beleza? Então, é basicamente isso daí, tá? Agora a gente vai estar ligando ele aqui, Vou estar conectando, vou estar colocando o celular na base, né? Pra gente poder estar dando uma olhada, ó, no suporte. Minha rosca aqui, o tripte, perdão. Olha, e aí a gente, ó, a gente coloca aqui, beleza? E agora a gente vai estar colocando aqui no celular, pra poder a gente tá ligando e ver como é que vai ficar, né? Ah, lembrando aqui, ó, o nosso sensor, você prende aqui, ó, viu? Ele é magnético, ó, prende com muita facilidade. Então, galera, coloquei o celular aqui, vou ligar ele. Olha só, galera, liguei, ele já se virou pra mim, tá? Deixa eu ver se ele vai me acompanhar, deixa eu ver aqui, ó, ó. Olha só, cara, que top, hein? Que top. Então, você tá gravando aqui, vamos supor, olha só, ele vai virando, galera. Ele vai me acompanhando, então eu consigo fazer muita coisa aqui pra quem gosta de gravar. Cara, que produto legal, olha só. Ele vai me acompanhando, ó. Caraca, o sensor dele realmente funciona, né? Só de você ligar ele, ele já tá te acompanhando, ele já tá ali, né? Caraca, muito legal. Vou tentar aqui, ver se eu consigo botar ele no modo horizontal. Olha só, eu vou virar ele, ó, no controle, ó. Virei, virei ele pra lá, ó. Ele não tá me vendo, ó. Vem ver se ele vai me ver agora. Ele vai virar. Ó, me viu. Virou sozinho. Cara, muito legal, muito legal mesmo. Isso aqui eu peguei pra fazer um vídeo, né? E ele tá querendo pegar um desse aqui pra mim. Porque, muito top, pra quem gosta de fazer vídeo, pra quem faz vídeo. Isso aqui é muito importante, esse sensor, né? Fora também, né, a estabilidade dele. Olha só, aquele ainda não tá com estabilidade não, tá? Vou ter que mexer aqui, ver como é que funciona, tudo direitinho, escutar ele, porque ainda não ocorre isso. Tá, galera? Mas, o produtinho que já me surpreendeu bastante. Viu só, galera? Eu virei aqui, ó. Ele ficou na horizontal. Muito legal. A ideia dele é essa, tá? Quando você estiver correndo, ele não... A imagem não ficar oscilando e ficar ali paradinha. Tá? Muito legal. Muito legal mesmo. Gostei muito do produto. Um produtinho aí, é... Muito top. Aqui atrás, ó. Você consegue tá colocando ele no Bluetooth. E tá tirando a foto, tá? Por aqui, ó. Tá? Esse botãozinho aqui. Muito legal mesmo. Gostei muito, galera. Então, esse é mais um vídeo que eu trouxe pra vocês. Que eu já tá apresentando mais um produto. Tá, galera? O produto que eu gostei muito. Vou estudar mais ele. Vou aprender mais sobre ele. Pra poder tá trazendo pra vocês dicas. Pra poder tá ensinando pra vocês como se usa esse produtinho aqui. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreva. Tá? Deixa aquele like. Ação, o sininho. Aquilo tudo. Beleza? E até a próxima.